Boa noite. Neste dia de finado, os milhares de pessoas foram aos cemitérios de Manaus para prestar homenagens aos entes queridos. No início da manhã, não tinha espaço para estacionar e o fluxo de veículos na Avenida do Turismo era intenso. Complicado, tanto de manhã quanto à tarde, fica bem complicado, é. Mas a gente sempre vem, né? É o dia da gente vir prestar essa homenagem e a gente vem. Tudo por conta da grande movimentação no cemitério Nossa Senhora Aparecida, o maior de Manaus na zona oeste da cidade. O efetivo de 600 agentes do Manaus Trans foi escalado para trabalhar nesse feriado devido ao fluxo de carros. As interdições foram feitas a partir da meia-noite e às 5 da manhã começaram a chegar os primeiros visitantes. O Manaus Trans, ele interdita, faz interdições para proporcionar a segurança do pedestre e ao mesmo tempo manter uma fluidez do trânsito. Todos os anos, familiares comparecem para visitar os jazigos dos entes queridos neste dia de finados. Elas acendem velas e fazem suas orações em homenagem aos que deixaram boas lembranças em vida. É uma tradição religiosa, é um conhecimento que a gente adquire com a doutrina da igreja católica. Segundo a prefeitura de Manaus, que administra os cemitérios da capital, cerca de 500 mil pessoas passaram nos seis cemitérios urbanos neste dia de finados. E o sol estava tão quente que muita gente teve que recorrer ao guarda-sol e o tumulto devido à quantidade de pessoas era grande. Para evitar esse aglomerado, seu Hélice chegou cedo no cemitério do Tarumã. Todo ano, ele e o sobrinho fazem a limpeza e pintam a sepultura da família. E aí a gente vem dar uma limpeza, uma pintura, né? Para acontecer nesse dia, a gente não só lembrar dos que estão mortos, mas com tradição de famílias católicas, né? E ainda teve muito lixo espalhado por todos os lados. Eu sei que a limpeza é feita só nas vies principais, né? Agora chega aqui, entra para visitar o tumulto, é um acúmulo de lixo. De acordo com a CEMUSP, uma ação de limpeza foi realizada na noite anterior. E durante o dia, agentes do órgão estavam de prontidão para coletar os resíduos. A secretaria está empenhada, carro coletor, caçamba, 150 homens empenhados na limpeza dentro do cemitério. Se do lado de fora o comércio informal era grande, imagine dentro. O preço dos produtos, como velas e flores, estavam mais caros, até 50% a mais que o ano passado. Teve um aumento e isso impactou muito nas nossas vendas, né? Ano passado a gente conseguia vender uma flor de 3 por 5, esse ano está 3 por 10. E o cliente já não aceita mais tanto, né? A vela também tem aumentado bastante, a gente vendia 3, 4 por 10. Esse ano está 3 por 10 e o cliente, às vezes, ainda não quer levar. Em função do ano passado, a gente percebe que não só a vela, mas acho que outros itens também que você faz uso, houve um acréscimo, né? No cemitério São João Batista, na zona centro-sul, o movimento também foi intenso. É aqui que a Igreja Católica celebra as missas neste dia. Foram quatro realizadas durante a manhã. Para mim é muito importante, para mim, nossa família, nossa mãe nos ensinou, sempre vinha, uma vez por semana a gente vinha quando criança e se tornou hábito, toda a família vem. Para evitar incidentes com velas, o efetivo do corpo de bombeiros em todos os cemitérios da capital também foi reforçado para orientar as pessoas. Todos os dias de finado, é ajudar aqui os populares a evitar com que eles se queimem aqui onde eles estão acendendo as velas aqui no cruzeiro e outros pontos estratégicos que eles costumam acender as velas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um colombiano apontado como contador de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas aqui no estado, foi preso pela polícia. Ele é acusado de ter negociado pelo menos três toneladas de cocaína com traficantes brasileiros. Tudo por meio de mensagens no celular. O colombiano Edson Manuel Chacon Delgado, de 38 anos, usava uma identidade de cidadão brasileiro falsa. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, ele é apontado como um dos responsáveis pela contabilidade da facção criminosa Família do Norte, FDN. Os valores movimentados podem ser ainda maiores sobre aqueles que já foram levantados. A princípio, já pudemos identificar que aproximadamente 3 milhões foram movimentados em pouco mais de dois meses. A análise em relação a essas pessoas com as quais ele mantinha contato estão sendo realizadas pela equipe de investigação. Teremos muito provavelmente apoio da Secretaria de Inteligência e de outros departamentos para que a gente possa identificar a maior quantidade possível de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. As negociações eram feitas por meio de mensagens no WhatsApp. Em uma das conversas, são citados 400 quilos de drogas. Mas as investigações apontaram que o colombiano chegou a negociar 3 toneladas de cocaína com traficantes do Amazonas e Pará. Este comprovante anexado em uma das conversas mostra um depósito no valor de 20 mil reais, feito no dia 27 de outubro. Ainda de acordo com as investigações, iniciadas há cerca de 15 dias, o colombiano mantinha conversas com diversos integrantes da FDN. Ficava a cargo dele a coleta de valores vultuosos referentes aos lucros obtidos com tráfico de drogas, vendas de armamentos e assaltos. E também após ele coletar esses valores, restava a ele realizar depósitos em contas correntes que eram mantidas pela organização criminosa e eram indicadas pelos cabeças da organização criminosa. Algumas quantidades de drogas também foram apreendidas com o Edson. Inclusive a submetralhadora que foi apreendida na tarde de ontem pelos policiais da ROCAM estava sendo negociada pelo colombiano com outras pessoas ligadas também à organização criminosa. Ele estava tentando vender essa submetralhadora pelo valor aproximado de 16 mil, o que foi constatado aí a partir da análise das conversas que eram mantidas no aplicativo WhatsApp. Nesse feriado muitas pessoas aproveitaram para passear ou viajar de barco. E preocupada com esse grande fluxo de pessoas nos rios, a Marinha do Brasil montou uma operação para orientar condutores e passageiros de embarcações. Feriado, sol e muita gente vai para o rio. Alguns para passear e outros com destino ao interior. Vou para o careiro, vou passar um dia no sítio da minha sogra. Aproveitando o feriado? Isso, aproveitando o feriado. A Marinha do Brasil está atenta às movimentações dos barcos. A preocupação é com a segurança dos passageiros. A fiscalização naval aborda desde os menores até os maiores barcos. Todo barco precisa ter colete. Só que o Tenente Queiroz explica que a obrigação em usar o equipamento de segurança só serve para embarcações de pequeno porte, as que não têm cobertura. São as tradicionais rabetas, aquelas embarcações de pequeno porte, que fazem utilização de motores de popa. Essas embarcações são obrigatórias a utilização do colete salva-vidas. As demais embarcações, que possuem a cabine fechada e que possuem o costado alto, a borda livre superior a 30 centímetros, o passageiro não é obrigado a estar utilizando o colete salva-vidas. Esse homem, por exemplo, teve que retornar ao porto sob orientação da Marinha, pois estava sem o colete salva-vidas. O senhor vai retornar agora. O senhor não pode pegar sem colete, ok? Quem embarca sabe dos riscos. Às vezes não está certo, mas a gente atravessa é assim mesmo, né? Mas sem colete? Mas sem colete. Sempre tento manter perto, né? Principalmente porque eu viajo com criança, né? Aí a gente sempre tenta manter perto, usar, a maioria das vezes usar, né? Ou quando não dá para usar, botar perto. A equipe marítima de inspeção naval intensificou as fiscalizações nas proximidades do porto da Seas, por conta do grande fluxo de passageiros. E a borda dos barcos, os inspetores fazem a fiscalização para identificar irregularidades. A Marinha Fiscaliza notifica dois tipos de irregularidade nas embarcações, a documentação e o material naval. Só que o objetivo principal é orientar e conscientizar os passageiros e a tripulação sobre as informações de segurança. A nossa meta, o nosso objetivo não é punir, não é a gente reprimir nada. A nossa intenção é o bem maior que é a vida das pessoas. Então, em primeira instância, a gente procura orientar, tá? A gente procura adotar medidas educativas. A comandante desta embarcação diz que a segurança dos passageiros vem em primeiro lugar. Tento botar os passageiros, né? Dizer para eles como eles têm que usar colete, essas coisas, né? Boia. Os passageiros ficaram atentos às orientações da Marinha. Senhoras e senhores, eu gostaria de passar umas orientações de rotina para que a navegação dos senhores seja sempre com a segurança. Sempre procurar o colete só no aqui. Foi boa, foi bem instrutiva, né? Ele falou com relação dos coletes. Eu não sabia, por exemplo, como eu usava isso. É a primeira vez que eu vejo uma orientação desse tipo, né? E já viagem faz bastante tempo já. Uma ação integrada da Polícia Civil apreendeu na noite passada mais de 30 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos no forro da porta de um veículo deixado no porto do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. O carro seria embarcado em uma balsa com destino à cidade de Fortaleza, no Ceará. A expectativa é de aumento nas vendas para este ano. A gente está trabalhando aí na expectativa de um crescimento de até 10% em relação ao ano anterior. Nas prateleiras dos supermercados, os panetones já estão tomando os lugares de destaque. E além dos panetones tradicionais, tem também os artesanais. Nas linhas de produção, a demanda começa a aumentar. A produção de panetones artesanais aqui nesta fábrica ainda está em ritmo lento. É que o pico de produção só deve aumentar no início do mês de dezembro. Aí serão de cerca de 5 a 6 mil panetones fabricados por dia. A expectativa é que de mil dólares para 2 mil, 3 mil, né? E que nós possamos também estar com suporte, né? Para fazer para as demais lojas. Principalmente quando a produção é artesanal. É que o panetone artesanal é cerca de 30% mais barato que os industriais. E os fabricantes acreditam que o consumidor vai querer economizar na hora da compra e levar mais dos artesanais. A gente sente que o panetone, fabricação própria especificamente, ele tem uma vantagem em relação ao industrializado, né? Porque o preço dele é sempre muito melhor para o nosso cliente. Caro ou barato, artesanal ou industrial, nesse período natalino tem panetone para todos os gostos. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus o tempo fica nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Tefé a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, onde as temperaturas variam entre 27 e 31 graus. No município de Guajará o tempo fica nublado com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. E em Novo Airão a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de chuva, mínima de 26 e a máxima de 30 graus. Agora nós voltamos a falar da movimentação nos cemitérios de Manaus por conta do dia de finados. Orestes de Taife. Esse dia 2 de novembro é o dia dos fiéis defuntos. Mas para a igreja católica não se trata apenas de um feriado qualquer. É a oportunidade de rezarmos pelos entes queridos que tentam a plenitude da vida diante de Deus. Por isso durante todo o dia desse dia de finados tiveram celebrações em todos os cemitérios da cidade. Aqui no cemitério São João Batista que fica na zona centro-sul de Manaus, a tarde foi de grande movimentação de pessoas. É aqui também que vai ser celebrada a missa campal que vai ser presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que terá ajuda de outros padres porque a missa tem grande importância para os fiéis católicos. Jesus diz que quem crê nele nunca mais vai morrer. Então a morte física, ela não é o fim de tudo, mas depois da morte corporal nós acreditamos na ressurreição. Então o fato de venerar os nossos queridos falecidos, é um ato de piedade muito bonito, tem base, tem fundamento nessa realidade. Portanto, então a programação desse dia de finados se encerra com essa missa campal que é celebrada aqui na parte externa do cemitério São João Batista e deve reunir centenas de fiéis católicos. Orestes Litaif para o Banho de Cidade. O programa Ronda no Bairro foi reimplantado há 10 dias na zona leste de Manaus, região com índice elevado de criminalidade. Nossa equipe foi em alguns bairros da zona leste para saber se a ronda ostensiva policial já tem dado resultado positivo. É indiscutível que há meses Manaus sofre ondas de violência. Sair de casa virou um desafio, entanto, para quem mora na periferia da cidade. Os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Manaus aparece entre as capitais com uma das maiores taxas de homicídio doloso. A capital amazonense também teve lugar de destaque no quesito roubos e furtos de veículos. Os dados do Anuário de Segurança Pública reforçam aquilo que o Manauara vivenciou no mês passado. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, entre os dias 23 e 30 de outubro, foram registrados 152 roubos e furtos de veículos aqui na cidade. O número recorde do ano até agora. E tudo isso aconteceu justamente depois que o programa Ronda no Bairro foi reimplantado na cidade. Apesar do aumento nos roubos e furtos de veículos, nas regiões onde existe o programa Ronda no bairro, a ação criminosa tem diminuído, segundo os próprios moradores. Do jeito que estava, assalto nas paradas, nos bairros, nas casas. Então tudo isso estava acontecendo dentro da nossa comunidade aqui, entendeu? Então deu uma trégua de tudo isso? Deu uma trégua. No bairro João Paulo, zona leste de Manaus, as viaturas têm feito rondas constantemente. Nas casas e nos comércios, todos se sentem mais protegidos. É, melhorou mais. Melhorou muito, graças a Deus. Daqui pra mim estamos passando aí. Para tentar aumentar ainda mais a sensação de segurança, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deve implantar agora o Ronda no Bairro, na Zona Norte de Manaus. Agora vamos falar de um espetáculo da natureza. Aqui no Amazonas, quando os braços de rio secam durante o período da vazante, vários lagos se formam com uma grande quantidade de peixes. E essa fartura de alimento que atrai pescadores e jacaréis, como você viu na reportagem desta quarta-feira no Banho de Cidade, também se transforma no paraíso de aves que se aglomeram em busca de comida. Uma oportunidade para estudiosos de pássaros terem um contato mais próximo para várias espécies e também como atrativo turístico em comunidades aqui do interior do estado. Imagens espetaculares de grandes bandos de pássaros em lagos que secaram no interior do Amazonas. O som das gaivotas deixa o rio com características de mar. Mas a paisagem é amazônica mesmo. Aqui os pássaros mergulhões também aparecem e ficam nos galhos para observar os alvos do banquete. Todos esses pássaros são atraídos pela grande quantidade de peixes que se concentra na água quando os lagos viram verdadeiros poços. O mergulhão é uma ave que tem muita habilidade para pescar e voa levando no bico o alimento. Mas se vai secar mais isso aqui, o que tiver de peixe vai morrer tudo. Que a água comece a esquentar e o peixe não aguenta e bota para morrer. Em se tratando de beleza e elegância, sem dúvida, o destaque vai para as gaças. O implacável branco das penas e as formas deste pássaro o diferenciam dos outros animais. No município de Careiro da Vaz, em uma área de difícil acesso devido à seca dos rios, encontramos centenas ou até milhares de gaças. Esse estudioso de pássaros viu as imagens e destacou a riqueza de aves como essas que podem ser encontradas na vase amazônica, nessa época do ano, bem mais aglomeradas. A gente tem tantas espécies de flora e fauna que não tem gente suficiente para compreender tudo que tem que ser estudado. Então, a ave é o lugar mais rico do mundo em aves, Amazônia. Nós temos pelo menos 1.300 espécies de aves na região amazônica. Nos resta muito trabalho e a gente vai aos poucos. Agora, cada espécie, cada ambiente que a gente vai, oferece alguma surpresa, alguma história encantadora de coisa inesperada. Pode ser uma oportunidade ainda para a criação de novos programas de observação de pássaros dentre os passeios turísticos já realizados aqui no estado. Agora, não são as espécies mais procuradas no sentido de ser difíceis de encontrar. No meio da mata tem aves raras. Mas quem não se alegra vendo um espetáculo desses de centenas ou até milhares de aves juntos? Atrai turistas, sim. Tanto que no Pantanal, que tem menos diversidade que aqui nós temos na Amazônia, mas tem mais abundância, atrai muito turista só pelo espetáculo de ver muitas aves congregadas. O Banho de Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Banho de Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Banho de Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral. Em seguida, tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Banho. Uma boa noite para você e até amanhã.